todo individualmente, também não está relacionada com as expectativas, né? O quanto a gente coloca a expectativa de que o outro vá tomar a atitude que vai trazer a cura, que o outro vá fazer aquilo que eu acho que faz falta em mim. E o quanto a expectativa, ela nos tira do eixo e ela nos permite entrar em simbiose. Porque talvez quando a gente cria muita expectativa, a gente entra nesse processo de simbiose, porque daí não sou eu, é o outro, é a solução, é o governo, é a sociedade. Então, se a gente fizer o exercício de centramento e de encontrar o que é seu e qual é o seu papel, e também, junto com o teu papel, pensar que existe um todo que você faz parte e que você contribui para esse todo, você talvez deixe de viver 100% naquela simbiose e que toma conta, mas assuma a responsabilidade sobre o que é seu com a consciência de que o seu compõe o outro. E acho que esse processo é que a gente precisa ter em mente. Eu preciso estar inteiro no meu processo para que eu possa contribuir com o todo. Mas enquanto eu não estou inteiro, eu estou no todo. Sim. Misturado no todo só. E acho que é isso que meio que esse desenho que eu compartilhei no grupo traz, pensando que eu olhei, fiz um olhar aí pensando na questão financeira, que reflete a mesma coisa. Mas eu acho que ela reflete essa nossa conversa aqui, que é justamente isso. E eu fiquei desenhando isso enquanto a gente estava conversando aqui no grupo. Então, coloquei lá. É isso que eu queria trazer, essa questão da expectativa, da gente trabalhar melhor, essa questão de que expectativas você tem, né? E o que você está esperando que o outro faça por você ou o que você vai fazer por você mesmo, né? Como que a gente lida com isso? Sim. E o quanto que de verdade aquilo que eu espero que o outro faça, de verdade, é dele. Ele pode fazer. Ele tem competência para. Ou se ele não tem, ele quer até aprender a ferramenta para poder fazer. Porque às vezes eu acho ou eu imagino que o outro tem que me dar alguma coisa que eu crio de expectativa e de ilusão. O outro nem sabe que está sendo esperado isso. Ou ele até sabe, mas ele não tem condições de poder estar atuando em relação àquilo. E outra, o mais interessante, quando muito me incomoda, é porque já há prontidão em mim para que eu possa atingir esse grau de conseguir aquilo que eu tanto espero que venha de fora. Eu só vou prestar atenção num carro vermelho, desculpa, Ká, eu só vou prestar atenção num carro vermelho quando ele de verdade me interessa e me chama atenção. Senão, ok, ele vai passar como qualquer outra cor. E aí é interessante... Não, e aí... Eu ia dizer que... Como muda a nossa percepção? Porque muitas vezes a gente está cego para aquilo que a gente está, porque está no processo da simbiose. Aí, de repente, quando você percebe as coisas, você diz, opa, mas por que eu estou enxergando tudo isso? Eu nunca enxerguei nada disso. E aí te incomoda demais, né? Aí vem esse processo de se incomodar demais com aquilo. Então, acho que aí é quando você tem estrutura para lidar com a situação, talvez, ou, enfim, talvez passar para um próximo passo, né? É bom sempre a gente lembrar, independente da escala de inconsciente que estamos trabalhando nesse momento, eles não estão isolados, tá? Ah, agora só vai acontecer o inconsciente simbiótico, todos os outros... Não, 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 não. Está tudo junto. Mas há características que o simbiótico precisa ser trabalhado de uma maneira mais presente, mais proeminente, em detrimento de um outro nível de camada de inconsciente. Mas todas essas camadas que a gente vem estudando, elas estão atuando o tempo inteiro, 24 horas por dia, no nosso ser. Tudo bem? O Vitor, você viu, você leu, não sei se você leu, aquele material que eu coloquei, ele mostra exatamente isso, o trabalho de cada camada do inconsciente. Eu achei muito interessante aquilo. Fala um pouquinho sobre... Para ter uma visão da gente começar a olhar, né? Fala um pouquinho sobre... Ah, eu não sei de cor. Tá, tá. Não, tudo... É, porque assim, eu também não sei aquilo de cor e salteado, mas tem ali naquele texto que a Isilda mandou, que é um trabalho de atuação de campo, né? Para mexer com o inconsciente em todas as camadas de atuação. É, é assim, foi um atendimento, ela coloca a queixa do que chegou, o problema físico, e depois, então, ela vai mostrando todo o caminhar das terapias, das sessões, e aí ela divide o trabalho de cada inconsciente trabalhado, e ela mostra o que o cliente traz e como ela trabalha. Inclusive, após o inconsciente... Ai, peraí, fugiu. Após esse inconsciente simbiótico, ela mostra, ela dá o mandala para fazer. E no final do trabalho tem a mandala completa, né? Então, o que eu achei mais interessante é isso, ela demonstrando no trabalho como foi surgindo cada camada naquilo que o cliente está trazendo e ela trabalhando. Por isso que eu achei muito interessante que dá uma visão de quando a gente até está fazendo atendimento, né? Olha que coisa interessante, né? Você vê como o mandala ele ainda é também uma fotografia da cartografia do momento, daquilo que o indivíduo esteja vivenciando naquele momento. Ele não está à toa colocado ali, né? Outro dia, alguém perguntou no grupo assim, ah, mas tem... Ah, como se fala, estudos sérios voltados para isso? Sim. Aí está, por exemplo, uma prova de onde o mandala pode ser utilizado. E tem na USP também, né? Eu achei, eu vou ver aqui, depois eu falo, que tem um laboratório que trabalha isso. Acho que você está ao par disso, né? Sim, sim. Eu peguei o nome aqui, eu posso depois olhar e mostrar para vocês. E outra coisa que eu achei interessante... Ai, agora fugiu, gente. Ai, Vitor, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É que eu quero... Esse laboratório eu achei muito interessante que ele vai trabalhar exatamente essa camada do inconsciente, né? Sim, sim. Da parapsicologia, né? Sim, sim. Quem lembra do Persílio? Persílio Araújo? Eu, eu lembro. Ele foi mestrando nesse laboratório, tá? Ah, era nesse? Que era o Zangari, é. O Wellington Zangari é o coordenador desse trabalho lá, tá? de experiências anômalas, tá? Isso, isso mesmo. Tá? Quando a Matilde Neshmilt, que era a titular de cargo na época, ela foi sua professora, Kelly? Você teve aula com a Matilde? Ana Matilde Pacheco Neshmilt? Kelly? Quer? Está ouvindo? Oi, tá. Oi, tá. É que eu... Oi, Vitor. Eu fico no computador, só que o áudio está no celular. E às vezes eu aperto e não vai. Tá, tá. Você teve aula com a Ana Matilde? Neshmilt? Pacheco Neshmilt? Não. Ela já era uma senhora, você vê assim, a tese de doutorado dela está no ano que eu nasci, 1968, tá? Em psicologia transpessoal já, na Inglaterra. E ela foi professora titular lá na USP, numa das áreas junguiana, junto com a... Depois veio a Laura e veio uma outra que também tinha a Maria Luísa, que também dava aula lá nesse departamento de humanas, existencial e tal. E a Matilde já era uma senhora. E quando nós entramos lá na USP, eu e a Sara, a gente estava concorrendo, você já sabe essa história, concorrendo a mesma vaga de mestrando para a Laura, para a Laura Vilares de Freitas. A gente estava concorrendo uma área lá. Nenhum dos dois passaram lá naquela época para o mestrado. Tudo bem? Então, é assim, a Sara foi continuar os estudos com a Laura e eu interrompi. E logo depois surgiu a oportunidade de poder fazer uma matéria com a Matilde. E a Matilde falava a respeito do Ken Wilber, ela falava sobre os estados de consciência modificados lá dentro. Mas ela era, assim, um zero à esquerda dentro da faculdade, porque estava lidando com questões que a universidade não queria que mexesse tanto. Quando ela saiu, ela se aposentou pela compulsória, a cadeira ficou livre, o lugar. E aí teve um concurso e quem entrou foi o Wellington Zangari, que foi o orientador do Persílio. O Persílio fez um trabalho em psicologia anomalística com ele. É esse o departamento, Isilda. Mas a psicologia anomalística estuda uma coisa que é assim, ela tenta provar o tempo inteiro que sempre há fraudes. Que as cartas de Chico eram fraudulentas, que sempre atrás do médio tem alguma coisa que não seja real e concreta. Então, também há um cuidado nesse sentido, porque ainda tem um olhar mecanicista materialista ali. Tudo bem? Ah, tá. Os professores eram o Padre Quevedo, tenho certeza. Não, lá não. Lá tenho certeza que não, tá? Na USP, não, tá? Aprenderam com o Padre Quevedo for dar o curso. Ô, Vitor, eu tive aula, eu tive aula com a Laura. Com a Laura, tá. Só que assim, né, Jung lá na USP, ele é muito fraco, pelo menos na minha época era muito fraco. Então, eu tive um semestre. Só que foi um semestre que teve uma greve muito longa, né? E aí, o curso foi muito prejudicado, né? Então, assim, Jung foi zero esquerda na faculdade. Foi uma pena mesmo, porque na época, eu como estudante, eu nem conhecia Jung, né? Então, foi uma pena, porque depois, assim, né, aí tinha curso optativo, que às vezes não era oferecido, dependendo do semestre. Então, mas com a Laura, eu tive. Agora, com a... Nunca ouvi falar dessa pessoa aí. Não. É, Ana Matilde Pacheco Nashmild, tá? E a Maria Luísa, que eu não vou lembrar o sobrenome dela agora, tá? Quando eu tava lá na USP, ela ainda estava dando aula lá, a Maria Luísa. E ela parece que ela teve um problema de um câncer, uma coisa assim. Ela precisou se afastar durante uma época. Né? Tá. Uhum. É porque ficava, inclusive, qual que era o departamento, hein? O da Laura era de educação. Na psicologia, na educação. No... No... No departamento de educação. Não era na clínica, não. Então, você vê, porque não tinha na... Supervisores na clínica, ou era dentro da psicanálise, psicanálise, que aí dividia entre junguiana, freudiana, junguiana não, lacaniana, que também era bem forte, a psicanálise lacaniana. tinha a parte comportamental, que também era forte, e tinha humanista. Eu sempre fiz supervisão na humanista. Tá. Eu tive só, assim, era um grupo de estudo com uma supervisora psicanalítica, mas eu nunca fiz supervisão com psicanálise. Tá. Eu fui sempre para o lado ali, que era um departamento forte também, né? E, assim, era uma afinidade, porque a gente podia escolher, né? Era afinidade maior aí. Tá. É, eu acho que não está muito diferente nos dias atuais, não. Assim, a única possibilidade é esse, essa disciplina, né? Dentro da psicologia social, não é no departamento nem de educação nem de clínica, onde a disciplina do Zangari está envolvida, que chama-se psicologia anomalística, e é dentro do departamento de psicologia social. E pode ser que entre também como optativa, né? Acho que sim. Acho que sim. Ela não é obrigatória, e, assim, é uma das possibilidades que não aceita mais alunos ouvintes de fora da universidade. Ah, tá. Tá. Você tem contato ainda com o Percílio, Vitor? Não, eu, outro dia, essa semana, eu falei com a Solange, com a irmã dele, que me encaminhou um paciente, mas com ele faz muito tempo. Eu, inclusive, no final do ano passado, eu fiz uma proposta pra ele, por WhatsApp, pra ele voltar pro grupo. E a gente ficou de conversar, mas aí não aconteceu, eu achei que ele não estava ou não podendo, ou muito mais afim de participar do grupo nesse momento, então acabou ficando, né? Mas será super, mega blaster, bem-vindo a hora que ele quiser voltar, tá? Eu mandei, era muito legal, né? Muito. Eu mandei mensagem pra ele no aniversário dele, no final do ano. Sim, sim. Ele te respondeu, Isilda? Respondeu. Ah, então o problema é comigo, eu já entendi. Obrigado, Isilda. Porque eu também mandei e não tive um tipo de resposta, então eu já entendi que a questão sou eu, tá? Vamos respeitar, tá tudo certo, tá? Ouvir, fala um pouquinho sobre o Eliezer Mendes. Sim, quando ele fala a respeito do trabalho de transcomunicação. Isso, é. O que você quer falar a respeito disso? Ah, eu queria saber como é que é o trabalho dele. Ele, de uma certa forma, assim, durante muito tempo, ele fez uma pesquisa onde ele fazia contato tanto com a possibilidade de extraterrestres, tá? Que se manifestavam nos atendimentos, na possibilidade daquilo que era chamada de possessão, mas que ele percebeu que não tinha nada a ver com isso. Era apenas a chance daquilo que nós conhecemos hoje como extraterrestres que estavam, como se fala, dando comunicação através dos médiuns, dos canais, como ele prefere dizer, tudo bem, os canais para que eles pudessem se manifestar. O grande X da questão, assim, antes de poder dar continuidade nisso, é uma coisa que é assim. Gente, o que é ser extraterrestre? Qualquer um que esteja deslocado do planeta Terra está extraterra, tudo bem? E, assim, obrigatoriamente precisa de nave, espaço, parará, tal, a gente já não sabe que não tem um corpo diferenciado do nosso? Sim, por quê? Porque dependendo do planeta, da galáxia para lá, onde esteja vivenciando nesse momento, tem um outro tipo de manifestação. Luz absoluta, ninguém ainda está nessas escalas de evolução. Então, o extraterrestre, para a gente, pode ser qualquer um que não esteja vinculado ao planeta Terra. Se a gente pensar que, por exemplo, os egípcios, ou mesmo lá, a capela, tudo bem, que foi a formação inicial do, como se fala, do alavancar do nosso planeta da evolução, eles também poderiam ter sido considerados alienígenas, porque não eram daqui do planeta Terra e foram expurgados do planeta onde eles estavam para poder dar continuidade no processo de evolução deles. Essa leva, carinhosamente falando, de espíritos que não vão acompanhar a evolução do planeta Terra nesse momento, daqueles que estão indo para poder ser retirados do planeta, para dar um tempo fora dele, tudo bem? É assim, eles também estão sendo exilados do planeta Terra. Então, eles vão ser extraterráqueos, né? É assim, é ex-terráqueos que estavam na Terra e que vão continuar o processo de evolução deles num outro planeta, tá? E aí, óbvio que, dependendo do nível de evolução e de grau que eles necessitarem de materialidade, o próprio perispírito vai estar sendo adequado para aqueles planetas para onde estamos ou estão sendo levados. Tudo bem em relação a isso? Isso é uma coisa. E a outra? Ele fazia um contato para dar continuidade com essa manifestação específica de, por exemplo, da escrita mecânica. Ou mesmo a própria possibilidade de gravar os áudios de coisas que apareciam nas fitas que não eram ditas nem por você nem por eu que estávamos dentro da sala. A gente estava fazendo um trabalho na sala, só você, Lourdes e eu. e de repente apareceu uma outra voz de transcomunicação que não era nem sua e nem minha. Então, quem tinha dito aquilo? Ou seja, a consciência se manifestava de uma outra maneira. Por isso que, naquele momento lá atrás, eu perguntei para a Maria Sílvia, no sentido carinhoso da palavra, se tinham outras formas de manifestação direta, da fala, da pintura, etc. e tal. Porque eu, Vitor, eu vou contar uma coisa para vocês, que assim, eu, Vitor, nesta presente encarnação, nesta situação, eu nunca presenciei nenhuma manifestação onde o indivíduo esteja como canal e aí a transcomunicação aconteça. Eu, Vitor, nunca visualizei isso, presencialmente falando. Eu vi pintura mediúnica, eu vi psicografia, agora onde a transcomunicação esteja acontecendo, não sei. Mas eu me lembro que quando nós nos conhecemos, dona Lourdes, você falava a respeito da possibilidade daquele ser intergalácteo que comandava uma nave que, de uma certa forma, tomava conta junto com outras esferas da evolução do planeta. Tá, e aí? Pronto, ótimo, perfeito. E aí? Então, você tem mais sabedoria para falar a respeito disso do que eu. O que a Lourdes perguntou? Desculpa que não deu para entender. Mas eu queria... Como era o trabalho do Eliezer Meireles. Como? Como era o trabalho do Eliezer. Então, mas assim, ele era psiquiatra, né? Isso, isso. Mas por que que deu com o trabalho dele? Como é que ficou isso? Porque parece também que ele via as doenças com outro olhar, né? Isso, como se fossem manifestações de viagens interrompidas e a própria possibilidade de seres atuando sobre os indivíduos aqui. Então, ele precisava colocar esses seres no lugar deles. Tudo bem? Porque havia interferência. A própria... Então, é um trabalho de desobsessão diferente. É, com o que ele chamava de transcomunicação. Então, mas quando ele chama transcomunicação, e aqui no livro do Creme, ele fala de transcomunicação que começou lá com o italiano, e tem trabalho de transcomunicação aqui no Brasil também, e foi pesquisado pelo doutor Hernani. Eu não sei se o doutor Hernani se ele participou, se ele fez essa pesquisa em transcomunicação, mas o que ele chama transcomunicação aqui, do aparelho de rádio, que fala o espírito através do aparelho de rádio, é isso que é a transcomunicação. Eu não sei se o que esse homem fala é transcomunicação, porque ele deu esse nome, mas me parece que são duas coisas diferentes. É, porque para ele era possível... Porque transcomunicação envolve rádio e televisão. Então, por exemplo, tem uma imagem daquela atriz francesa que fez a Cici, como é que ela chama? Ah, quem é da minha época? Paul Schneider. Paul Schneider. Que ela aparece... Não é da minha época, desculpe. É, não é. Não é da minha, né? Eu nem conhecia, nem sabia quem era. Eu não conhecia o que ele chama o que ele chama de vizinho. É que ela aparece... Como chama a atriz, desculpe? Paul Schneider. Paul Schneider. Ah, Paul Schneider. Tá, tá, tá. Sei, sei, sei. E ela aparece numa transcomunicação televisiva, através da televisão. Sei. Mas o que você está falando parece diferente. Ele dá o nome de transcomunicação à comunicação de espíritos, de uma voz que aparece na sala. É, mas espera. Mas é para ele, na visão dele, não eram espíritos... Como é que se fala? Como se estivessem indo e vindo do planeta Terra o tempo inteiro. É, de outra galáxia. Outras esferas. Por isso que ele utilizava também, não era dele o termo, né? Não foi ele que cunhou, mas assim, ele também falava. Era canalização. Então, era uma manifestação de canalização. É. Porque ela não precisava obrigatoriamente da presença do médium. tudo bem que eu vou me preparar para... O fenômeno simplesmente se dava, acontecia. Tá. Porque tem a pneumatofonia, né? Que é a voz direta também, assim como tem escrita direta. Você ouve as vozes dos espíritos durante a sessão. Então, pessoal... Ou se cria um aparelho, materializa um aparelho, fonador, e fala através desse aparelho fonador. Então, mas, Má, isso aqui para nós, só entre nós? Tudo bem que está gravando, mas só entre nós? É assim... Sabe aquela coisa de que a gente tem que dar um nome diferente para aquilo que já existe? Porque, senão, eu não vou ter um lugar de importância... É, não, mas é isso que eu fiz essa colocação. É, me parece isso quando eu te perguntei. Tá. Mas eu acho que... Eu vou dar um nome diferente porque eu vou ser mais respeitado se eu falar uma terminologia científica. Sim, sim. Tá. Eu acho, do pouco que eu conheci do trabalho dele e acho que isso estava envolvido. E, assim, as pessoas, de uma certa forma, entram em contato com manifestações de outros estados de consciência e elas já querem sair nomeando coisas. Ah, eu vou até... Peraí, eu preciso desgravar isso daqui. eu vou até... E aí,